Hello, pessoal! Tudo bem? Bom, gente, já estamos aí na minha segunda semana de rotina de uma estudante de Direito. Eu ainda não editei o primeiro vídeo, então assim, eu nem postei, eu nem sei se vocês vão gostar. Eu acho que ele vai ficar enorme, mas eu queria realmente fazer um novo formato, assim, de vídeo que fique maior, que vocês gostem mais. Vou fazer a segunda semana, assim, porque eu estou muito animada, ansiosa, e eu sei que vocês vão gostar, no fundo eu sei. Não sei se vocês vão curtir vídeos tão grandes, mas assim, comentem aí se vocês gostam de vídeos longos, de vídeos mais objetivos, mais curtos. Eu não acredito que vídeo, por exemplo, explicando algo, possa ser mais resumido, mais curto. Mas assim, mostrando a minha rotina, eu pelo menos amo ver vídeo de 50 a 1 hora. Então eu acredito que o pessoal também goste. A minha semana já começou faz tempo, porque hoje é quinta-feira, eu quero começar a gravar de segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Uma semana normal, no caso. E eu filmei, mas eu filmei bem pouco. Eu vou ver como é que eu vou deixar na edição, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Se eu vou ter colocado antes, ou se eu vou colocar agora, enquanto eu falo. Na segunda-feira, eu fui trabalhar presencial, e aí eu fui pra faculdade presencial também. Só pra contextualizar pra vocês, eu trabalho presencial uma semana sim, uma semana não. Uma semana eu trabalho no escritório, uma semana eu trabalho em casa. A semana que eu vou para o escritório, vocês vão pra academia, nos dias que eu não tenho aula. Porque senão eu tenho que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Então assim, vira uma bagunça, eu entendo que vocês também não entendam às vezes, porque até eu fui confusa com a minha rotina. Mas na segunda-feira, eu não fui pra academia, eu acordei, fui pro meu trabalho. Eu tô tentando também mostrar meus lookinhos, só que assim, fica complicado, gente. Tá complicado a minha rotina. Fui pro trabalho, voltei... Voltei não, né? Fui direto pra faculdade. Na segunda-feira, eu nem tive... Eu tive aula normal. Minha amiga da escola foi na minha faculdade, deu uma passadinha lá, fiquei lá conversando com ela. E aí depois eu fiquei esperando o Uber que eu vou e volto, né? Eu fechei com o cara pra ficar mais fácil de eu voltar. Foi um dia super correria na segunda noite. Porque terça de manhã eu falei, eu vou pra academia, porque eu não quero ficar sem academia. Depois eu fui pra academia, nossa... Gente, dá uma preguiça acordar às 5 horas da manhã, eu acordo às 5h40 pra me arrumar, porque eu não consigo me arrumar rápido. Eu demoro, tipo, uns 40... 30, 40 minutos pra me arrumar. Isso aí pra mim já é super rápido. E aí eu fui, peguei minhas coisas, aí eu tomei café da manhã, fui pra academia. Na academia eu fui pro trabalho direto, tomou aí na academia, fui pro trabalho. Voltei pra casa, tive minha aula online. A minha aula online de terça, a mãe da minha professora faleceu faz um tempo. Faz um tempo não, faz tipo duas semanas. A semana passada a gente não teve aula, eu acho que eu até comentei isso no vlog passado. E aí essa aula também, ela falou... A gente falou pro... A gente entende sua situação, tipo, nem consigo me imaginar no seu lugar. Se você não conseguir dar mais a aula, tudo bem, a gente entende. E aí a partir do intervalo pra frente ela não deu aula. E eu usei pra arrumar a mala, porque... Estamos no feriado da Páscoa, né? Era quarta-feira de cenas e eu ia sair do trabalho e vim direto pra praia. Foi o que a gente fez, nem trocava pra academia, porque senão ia ficar muito corrido. Ia ficar muito cansado. Eu não sei se vocês estão vendo, eu tô bem assim, sabe? Fungando. Olha minha unha, gente. Pintei de amarelo e cortei tudo. Tive que cortar tudo, porque quebrou. E aí eu mudei o formato, deixei quadradinho e pintei de amarelo, né? Quem diria. Mas eu trouxe esmalte caso eu queira tirar. Mas já tô, ó, uns 4, 5 dias com a unha, assim, desde sábado. Inclusive, final de semana eu saio com meus amigos. Eu não filmei. Eu vou começar a filmar o final de semana também, meu rolezinho. Mas aí eu vim direto pra praia do trabalho. E aí o que vai acontecer? A minha semana de prova não é na próxima, é na próxima. Então, assim, tem o feriado a semana que vem e tem essa semana pra eu estudar. E aí eu quero fazer hoje. Eu quero pegar hoje, quinta-feira, o dia inteiro e fazer os resumos. Porque, assim, meu caderno tá bem completo. Mas eu quero deixar o resumo bonitinho pra quando eu for fazer a prova eu conseguir consultar rápido, sabe? Então, hoje eu vou estudar, eu vou fazer resumo das minhas aulas. E aí amanhã e no final de semana e na semana que vem eu continuo fazendo meu cursinho da UAB. Vou remar pra vocês. Com certeza eu vou filmar. Vou filmar meus resumos e tudo mais. Hoje ainda... Agora são o quê? 2h50. Eu tô apoiando meu celular com a câmera, por isso que eu tô olhando ali. Agora são 2h50 da tarde. Eu vou almoçar com os meus pais. E aí depois eu acho que eu vou estudar um pouco. E aí eu quero ir pra academia junto com a minha mãe. Então eu vou esperar ela. Aí hoje eu vou treinar, acho que é perna. Aqui na academia do prédio mesmo. E aí eu filmo um pouquinho pra vocês. Porque aqui dá de boa, né? Eu não gosto de filmar na academia porque é muita gente. Eu não gosto de ficar andando com o celular na rua. E aí aqui é de boa, tá dentro do apartamento. Eu já mostro pra vocês. E eu vou filmar, gente, meu final de semana. Quero editar também o vídeo lá. Que eu gravei pra vocês, né? O primeiro, rotina de uma ensina de direito. Espero que vocês gostem, gente. Eu juro, espero muito que vocês gostem. Porque eu tô amando gravar. E tem tanta coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei tanta coisinha. Só que eu não tô em casa. Então as coisas não estão aqui. Mas se vocês gostarem, eu vou conseguir juntar o que eu mais gosto de fazer. Que é o vlog e a faculdade. E é o que vocês gostam da faculdade, né? Então por favor, gostem, tá bom? Obrigada. Agora eu vou almoçar um pouquinho. Tomar água que eu tô com sede. E aí depois, quando eu for estudar, eu chamo vocês de novo. Tchau. 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 Oi, gente. Gente, antes de eu almoçar, eu resolvi fazer um pouquinho de resumo, né? Falei pra dar uma adiantada. Então o que eu fiz? Eu escrevo bastante na aula. E aí o que eu faço? Geralmente quando tem tópicos assim, eu grifo. E as palavras-chave eu também grifo. Então assim, quando eu olhei aqui a... A história do direito do trabalho, eu já sabia que a escravidão, servidão, corporação de ofício e alocação seriam temas principais dele. Então fica mais fácil eu estudar depois. E aí eu fui grifando também as palavras-chave de cada um. Então da servidão, eu sei aqui, ó. Não dispunham de sua liberdade. Corporação de ofício era paralelo à servidão. Tinha o mestre, aprendiz. Que são coisas que eu sei que é importante colocar. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu passei pra cá. Não é a mesma coisa, porque aqui eu coloquei mais resumido e eu dei uma pesquisada maior. Porque na hora da aula a gente coloca, né, o que a professora vai falando. E aqui eu já vou pesquisando em outros lugares. Então, ó. Coloquei aqui resumo trabalhista, professora Lucila, porque eu tenho a mesma matéria que eu tenho dois professores diferentes. Então eu fui colocando do mesmo jeito, com cores diferentes. Então aqui, ó. História do direito do trabalho, o homem trabalhou, tal, tal. Então aqui eu coloquei as quatro formas, todas de laranja. Cada um com sua setinha pra explicar o que era. E também coloquei do mesmo jeito que eu coloquei no caderno. Grifei, coloquei os tópicos internos com outras cores. E aí agora eu vou parar pra almoçar. Mas eu já terminei um tópico, eu não gosto de parar no meio. Então eu terminei aqui, depois eu vou continuar por outra parte. Eu vou vir aqui pra o surgimento do direito do trabalho. Que também segue o mesmo tema. E aí depois eu vou continuando. Tem bastante coisa, mas assim, dá pra resumir bastante. Eu não preciso escrever tudo isso, sabe? Qualquer coisa eu posso consultar no meu caderno. Mas eu gosto de deixar o resumo bem completo. E aí E aí Tchau, tchau. Eu e minha mãe agora, dá um oi, mãe. Estamos em treinar um pouquinho na academia, já estudei, vou continuar estudando ainda à noite, mas agora eu vou treinar um pouco pra vocês. Beijos. Gente, ó, aqui não tem tanta coisa assim, mas tem o que dá pra fazer. Essa mesinha, que é mesa livre, né? Aí tem os pês aqui. Nossa, essa daqui eu não lembro de ter antes. Pêsinho pra colocar na perna também. Aqui a gente tem duas esteiras. Aqui tem a bicicleta, só que assim, eu não sei se funciona. E essa daqui também que eu esqueci o nome. De fazer lá o pé pra frente e pra trás eu esqueci. Essas duas eu não lembro se funciona. Diz meu pai que deu uma arrumadinha. E essa aqui, eu queria muito saber se ela funciona, porque aí ia dar pra fazer mais treino, né? Porque hoje eu vou fazer perna. Isso aqui eu não faço ideia. Aqui tem o ventilador, temos também o chonete. Isso aqui é da cadeira. O step. Isso daqui é da cadeira? Bom, tomara que esteja funcionando pra eu conseguir usar. E aqui também temos os outros pezinhos. Tem um espelho aqui, então assim, dá pra fazer bastante coisa aqui na academia. E agora a gente vai treinar um pouco. Gente, eu não acredito. Esse aqui realmente vai dar pra fazer todos os exercícios que eu queria. E eu passei esse tempo todo na academia do prédio sem saber disso. Porque é muita coisa junta, no equipamento só, e a gente acaba se perdendo. Mas assim, eu vou conseguir fazer tudo, meu Deus. Eu tô muito feliz. Ficar o dia inteiro aqui amanhã. Gente, voltei da academia. Estou fazendo mais resumos. Agora estou estudando a parte de trabalho de criança e adolescente. Já comi um potinho inteiro de shitsu. Shitsu. De shitos. Shitsu é a filha ali, gente. Falei errado. Estou aqui fazendo resuminho. E já eu vou parar. Agora já são o quê, ó? Oito horas da noite, feriado. Mas já já paro. Ó, gente. Já acabei. Hoje eu já fiz essas quatro páginas, ó. Vou introduzir aqui pela história. Depois nas fontes do direito. Parte da isonomia. Trabalho da mulher. E depois trabalho da criança e adolescente. Bom, fiz tudo isso aqui. Já fiz essa parte aqui. Vou continuar amanhã. Mas assim, acho que falta pouco. Por acabar essa professora. Escrevi bastante coisa. No caderno em si, não sei se falta muito. Olha, a partir dessa página aqui. Vamos ver. Pera, na verdade falta sim. Meu Deus, falta muito. Meu pai amado. Enfim, continuarei amanhã. Essa professora e começo a outra parte também do outro caderno de trabalhista. E aí depois eu vou para as outras matérias. Mas já consegui fazer bastante coisa. Agora vou ficar ali um pouco com os meus pais. Oi, gente. Acabei de acordar. Na verdade, já acordei. Já fiz bastante coisa. Já estudei um pouquinho. Mas eu estudei, tipo, muito pouco hoje. Por quê? Eu fui andar na praia. Eu avisei que eu estou na praia? Avisei, né? Estou aqui no meu apartamento. E eu acabei de acordar. Eu dormi à tarde. Eu dormi às três horas da tarde até agora. Hoje é sexta-feira santa. E eu estava com uma dor nas costas. Sabe aquela dor que a gente passa mal com falta de ar? Só vou colocar o cabelo pra ver se fica melhor, né? Estava com as costas travadas. E assim, gente, estava complicado. Estudei um pouquinho hoje. Bem pouco. Vou continuar agora. Eu quero muito terminar esse caderno de trabalhista hoje. Eu quero e vou. Só que... Ai, que ódio. Eu quero ir pra academia também. A academia aqui eu acho que vai ser às dez. Então até às dez horas da noite, tipo nove, eu tenho que ir pra academia. Porque eu fico uma hora lá, mais ou menos. E eu estava esperando minhas costas melhorar. Meu pai fez uma supermassagem em mim pra ver se melhorava. Eu vou estudar agora. Opa! Apaguei a luz enquanto eu falava. Vou estudar agora. Já deixei as coisas ali em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês como está o tempo aqui. Gente, tá tipo, em casa lá. Eu moro no ABC, né? Em Santo André. Todos os meus amigos postando fotos de moletom, de jaqueta e tal. Eu tô de crópede. E uma calça de moletom e chinelo. Mas eu acho que a mudança de clima ficou me deixando ruim. Tá muito vento. Então a gente deixou pelo menos esses vidros abertos. Ou, meio aberto, meio fechado. Vou colocar a câmera só por aqui, porque eu me morro de medo. Gente, ó. Já são umas seis horas da tarde. O clima tá super gostoso. Durante as aulas, eu anoto tudo o que a professora fala. A professora falou A, eu tô anotando. A professora falou B, eu tô anotando. Só que às vezes a professora fala, eu desconcentro. Quando ela volta, eu já não sei onde ela tá. E aí eu faço anotações, tipo, bem ridículas, mas que eu consigo entender depois. Por exemplo, eu tinha ido no banheiro. E aí, eu não gosto que eu peguei no caderno dos outros, porque eu sempre esqueço depois de anotar. E na hora, se eu anotar do outro na hora, eu vou perder o que eu estou falando. Enfim. Por exemplo, se eu vou ao banheiro, aí eu volto pra sala e ela tá falando de uma coisa que eu não sei. Eu pregunto o que ela tá falando e anoto. Ela estava falando de tal coisa, tracinho, estudar. Que nem ela falou, eu tinha anotado aqui, estudar capacidade civil. Como eu tô estudando paralelo com o cursinho da UAB, calhou, deu capacidade civil junto, acredita? Nossa, muita sorte. Mas é aqui. Eu anoto bem bonitinho até nas aulas, do jeito que eu mostro pra vocês, com grifos e cores diferentes, pra ficar fácil na hora de eu estudar. Eu gosto de fazer isso agora, por quê? Justamente pelo que eu falei. Na hora da aula, a gente pega a visão maior. E quando eu vou estudar em casa, eu sinto que eu estudo um pouquinho de cada. Voltei pra cá, porque eu acho que a luz, ele tava muito ruim. Não sei se eu ia ficar fazendo barulho com o vento, né? E eu espero que não esteja tão feia quanto eu estou vendo na câmera agora. Aí, por exemplo, às vezes eu anoto, só que eu não entendo, porque, tipo, fica muito bagunçado. A professora da faculdade, ela vai passar um PDF do jeito que ela quiser. Ela pode passar um PDF que seja bonitinho e tal, ou ela vai passar um PDF com, tipo, tema tal, tópico tal e tal e tal. E aí, na hora que você for anotar, não vai ficar estruturado. E eu preciso disso, gente. Eu preciso que fique estruturado pra eu conseguir estudar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço no iPad. Porque, assim, isso me quebra muito. Às vezes a professora fala, tipo, Ah, eu estou falando, vai, por exemplo, dos direitos humanos. E ela fala uma curiosidade dos direitos humanos que não tem nada a ver com aquele tema. E aí eu faço uma anotação que desconecta todas as outras coisas e fica uma bagunça. E eu odeio isso. E aí no iPad, como eu já sei como tá a anotação, eu faço do jeito que eu quiser. E depois eu posso mudar, apagar, voltar. E aí fica do jeito que eu gosto. As minhas aulas estão sendo metade presenciais, metade online, que é o ensino híbrido. Vai continuar assim, aparentemente, pra sempre. E daí, eu estou aprendendo a lidar com isso, não é mesmo? Nossas provas vão ser online. Isso é muito bom, porque a gente pode colar. Só que, assim, como eu já sinto que eu perdi muito tempo da faculdade no EAD, eu quero aproveitar muito o que eu tô tendo agora. Porque agora eu tô muito, muito... Como a gente fala? Com muita vontade, entusiasmada, determinada. Enfim, coisas legais assim. Então eu quero aproveitar. E eu não quero, tipo, ficar dependendo de cola. Eu pensei, pô, tudo que eu tô estudando aqui, eu vou poder colar na hora. Só que aqui vai estar mais fácil. Então se eu colar, pelo menos eu sei que foi de uma coisa que eu aprendi. E eu tô gravando tudo que eu tô fazendo agora na cabeça. Então, tipo, não tem por que ser uma coisa ruim. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou começar a estudar a parte de empregado e empregador. Até falar, poder difuso. O outro poder que eu não lembro. Tipo, eu estudei tudo isso na aula, mas eu não lembro de nada. Então, de que dia eu estudei estudando na aula, né? Preciso estudar mais uma vez. O que eu tinha falado do tópico era esse daqui, ó. Fonte do direito do trabalho. São essas duas fontes, ó. E aí dentro dessa fonte formal tem a fonte heterônoma, é assim que fala? E autônoma. Depois ela pulou pra isonomia e eu me perdi na sala. Então eu fiz aqui uma separação. Elas têm uma ligação mais, tipo, tudo tem ligação, né? Só que nesse caso ela falou. E eu achei melhor deixar separado. Trabalho da mulher, setor do idoso, trabalho da criança e adolescente. Eu consigo fazer essa separação, sabe? Tipo, aqui o trabalho da mulher, coloquei as três coisas principais. E o resto é proteção, maternidade e tudo isso aqui. Tá tudo do idoso, só esse trechinho aqui. Trabalho da criança e adolescente. Eu consigo deixar de um jeito que fica fácil de eu entender, sabe? Destacar aqui, ó, uma das partes mais importantes. E agora eu vou começar... Cadê minha caneta? Acredito que, ó, subordinação jurídica, tá, tá, tá. Acho que a gente vai estudar essa parte aqui agora. De empregado, pode ser uma empresa individual. Tá, poder diretivo. Tá bom, é isso mesmo que eu queria estudar. Aí o que eu faço? Eu peguei aqui o e-mail que a professora... Ela enviou no grupo da sala, na verdade. Eu enviei pra mim esse e-mail, esse documento, justamente pra ficar mais fácil de eu estudar. Aí eu venho aqui embaixo. Bom, agora a gente vai deixar o iPad de lado, que eu acho que fica mais fácil. Ainda mais que eu tô sozinha, gente, ó. Agora são 6h17. Eu acho que eu vou ficar sozinha até umas 7h e pouco, 7h30. E aí eu consigo estudar, porque aí meus pais não falam comigo. E eu não consigo não falar com eles, gente. Eu gosto muito de falar com eles e qualquer outra pessoa, sabe? Aí eu fico falando, falando. Vocês falam que eu demoro pra fazer essas coisas, que é muito trabalho. É nada. Eu só acho que eu fico fazendo letra bonitinha. Eu não faço letra bonita, não. O que eu faço? Ó, conceito de empregador. Vou fazer aqui só um exemplo pra vocês. Eu escrevo aqui, né, empregador, que eu acho isso daqui mais fácil pra pesquisar. Depois eu gosto de escrever os temas. Depois eu vou fazer um vídeo, depois de passar minhas provas, como que eu estudo pelo iPad. Que eu acho que vai ser legal pra dar dica pra vocês. Eu ainda tô aprendendo muita coisa também. Aí, ó, eu faço assim. Opa, acho que ficou enorme demais, né? Vamos diminuir um pouco. Ficou desagerado. Ô, meu Deus, cadê? Pera aí. Gente, literalmente aqui endoida tudo. Mas o que eu faço? Por exemplo, ó, eu escrevo o trabalho da casa do adolescente, aprendiz, digitando. E o resto eu vou escrever normal, como se eu fosse... Ó, esse aqui eu também escrevi com a fonte. E aí eu vou escrevendo normal, só pra ficar mais fácil de eu identificar, sabe? Aqui, ó, eu coloquei duas cores pra destacar. Eu pinto a setinha pra dar um destaque também. Enfim, eu faço coisas assim, gente. Aí, ó, tá vendo? Eu mudo aqui, ó, rosa, aqui bege. Aqui, aqui eu não pintei. Preciso pintar aqui. Enfim, coisas assim. Agora eu vou começar a estudar. Bom, eu já estou com uma garrafinha aqui. Meu papel higiênico, porque eu vou ficar espirrando. O meu celular eu já vou deixar também no modo avião. Porque se fica chegando mensagem, eu me desconcentro. E vou começar a estudar agora o tema empregador e empregador. Gente, sabe uma coisa que eu acho muito importante também estudar acompanhado das anotações que eu faço no caderno? Porque eu coloco muito exemplo. Eu escrevo muito exemplo no meu caderno. E eu só entendo com exemplo. Na aula, a professora fala. E eu sempre prefiro anotar pelos exemplos do que pelo conceito em si. Porque eu consigo entender melhor. Aqui, ó, tem, por exemplo. Porque entre eu anotar o que ela falou e o que tem no PDF, vai dando o mesmo, né? Eu prefiro anotar aqui, ó, por exemplo, no Poder Diretivo, eu escrevi organizar, fiscalizar e punir. Resenho. Um funcionário sofreu racismo no McDonald's. O seu coordenador tinha que ter, ou o seu chefe, no caso, tinha que ter fiscalizado os... Ah, o tratamento dos funcionários entre si. Então a culpa vai recair no chefe dele, porque... Não nos outros. Nos outros, talvez sim, por conta do crime e do racismo. Mas era dever dele ter fiscalizado o trabalho dos outros contra esse empregado, entendeu? Aí aqui outra coisa. Aquelas empresas que os funcionários têm que usar EPI. Eles têm que fiscalizar o uso desses equipamentos. Porque por mais que o funcionário se negue a usar, ele tem que usar. Porque é segurança dele. E quem... Se acontecer uma coisa, a culpa vai recair no chefe dele que não fiscalizou direito. Se o cara não quiser usar, ok, vai demitir ele. Porque ele tem que usar aquilo. É obrigatório, senão ele pode se machucar e pode morrer. Como já aconteceu muitas outras vezes. Então, aqui ó. Para punir, eu coloquei várias outras anotações. Eu acho muito legal fazer essa anotação em aula. Muitos de vocês me perguntam o que eu acho melhor. Então, aqui tá minha dica. Escreva tudo no caderno. Escreva organizadinho, mas escreva tipo... De um jeito que não vai ocupar muito do seu tempo durante a aula. Que você consegue escrever durante o que a professora fala. E em casa você faz o resumo. Em fichário, no iPad, no caderno. Que eu acho que o caderno, ele... Como você consegue tirar a folha ali, é mais difícil. Mas, assim, o iPad, tudo pra mim. Bom dia. E a gente já é sábado. É o dia seguinte de ontem, no caso de sexta, né. Sábado, 16 de abril. Agora são 9h30, mais ou menos. Agora eu vou treinar. Porque umas 10h eu vou sair. Já terminei meu treino de perna. Agora eu vou começar meu treino de braço. Que eu não fiz ontem, né. Então, vou fazer tudo hoje de uma vez só. Eu vou fazer tudo hoje de uma vez só. Vimos aqui no Go Coffee. Eu pedi um café gelado com caramelo. Um brownie. Vamos pegar um espresso, um castan. E meu pai pegou um cafezinho também que eu não sei. Então, só pra finalizar aqui. Nesse final de semana eu não estudei mais. Eu dei uma descansada. Não filmei também porque eu já tava extremamente cansada. Fui muito bem nas provas. E eu juro pra vocês que eu vou voltar a gravar vídeo pro canal. Esse vídeo aí foi em abril. Estou postando agora em junho. Mas eu vou voltar a gravar, gente. Quero fazer mais vídeos de estudo. Quero voltar pro canal. Eu dei uma paradinha por conta da faculdade mesmo. Tava muito pesado. Eu tava extremamente cansada. Tá super carregada. Mas assim, pode ficar em paz que eu vou voltar, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like se gostaram mesmo. Escrevam algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão. Pode falar comigo lá no Instagram que eu vou responder, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.